Eu queria aqui primeiro saudar a todo o povo querido aqui de Barreirinha e a saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras Sou o deputado Zé Ricardo e a gente chegou agora de manhã e já estamos aqui iniciando essa tribuna de prestação de contas do nosso trabalho de deputado federal Eu tenho esse costume em Manaus e em cada município que eu visito a gente procura trazer as informações falar dos projetos dar satisfação à população do trabalho portanto, prestando contas Já fazia isso quando o vereador em Manaus com o deputado estadual e agora deputado federal continuamos fazendo o mesmo trabalho